Tchau, tchau. 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 Música 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 Marcos Música E vamos levar para você E vamos levar para você Nós teremos a final também No final do evento Então não esqueçam de retornar Para a final mais tarde A partir do meio da tarde Já podem retornar Para fazermos as finais Mesmo com os que já estão classificados Os dois vão disputar a final de cada categoria Beleza? Vamos então conhecer A classificação do Juvenil B Feminino Em terceiro lugar Número 17 E as duas que vão decidir O título de campeão Já estão classificadas para o BMI Com Juvenil 49,62 Classificadas Para o Infanto Juvenil Com VBB E a forma mais tarde Chega aí, cheguei E retornam mais tarde Para a final Parabéns meninas Retornam no fim do dia Para a final Já com vaga garantida Parabéns, parabéns Valeu meninas Vamos agora Vamos agora A categoria Juvenil B Masculino Para atletas de 15 a 17 anos Juvenil B Masculino No Jaque DR É pau, é pau, é pau Pra fazer de mal É pau É pau, é pau Pra fazer de mal É pau, é pau Pra fazer de mal É pau É pau É pau É pau É pau Pra fazer de mal É pau É pau É pau É pau E a cidade de São Salvador Eu mando recado Eu mando recado Pra ela Eu dizer Com meu amor Eu tô morrendo De saudade Capoeira não Fundo Juvenil B O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. Discutindo, canta no marco, sabia da laranjeira. Coloca de rodas de cama, acendo o fundo de café. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O clima é pau, é pau, pra fazer pirimau é pau. O time é pau, é pau, o time 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 é pau, Meu avião, minha idadeira, meu primal O que é bom quando é capoeira? 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 O campeão juvenil bem masculino do Jaque BR é Guilherme Davi! Palavos também para o Daniel Fusca! Os dois vão estar com a gente no BNB.com.br Os dois vão estar com a gente no BNB.com.br É legal demais ter uma areia inteira gritando seu nome. Legal pra caramba, hein? Vale demais, parabéns! O campeão do juvenil bem masculino, novamente por um décimo de diferença, o campeão juvenil bem masculino é... Artur Mutamo! Palmas também para Leonardo Perdica! Aprender! 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 Ele se deu de amor! Eu! Ele se deu de amor! Eu! O seu nome da minha raiva! Eu! 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 Eu. Eu! Eu, eu! Eu. Música Música Pessoal, é o seguinte. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Eu tô com a minha bateria 2% na minha câmera. Eu tô com a minha câmera 2% de carga só na bateria. Ninguém tem carregador lá. Ah, mas o seu iPhone 15, o seu VRB carregador é tipo C, entendeu? Pode acabar agora a bateria do meu celular. Não sei porque o meu carregador lá não tá carregando o meu celular. Mas beleza, se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal se vocês não conseguem. É esse aqui. Falou, valeu, fui. Se eu conseguir, eu filmo a entrega dos profeiras. Se não, é isso mesmo. Parabéns por mim. Música 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 Música